Uma mulher deu entrada no hospital da restauração no Recife com parte do corpo queimado Ela teria sido agredida e jogada numa fogueira Os responsáveis por essa violência, dois homens de acordo com familiares Foi em Vicência na Mata Norte Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Simone Santos A mulher deu entrada aqui no hospital da restauração no Recife por volta das 4 horas da manhã E foi levada direto para o setor de queimados aqui do HR O que a polícia conseguiu apurar sobre esse caso que aconteceu no município de Vicência É de que Rosa Maria da Silva, que tem 41 anos de idade, estaria bebendo lá no município com dois homens e uma amiga De acordo com a polícia, à noite, um desses homens teria acusado Rosa de roubar o celular Começou então uma grande confusão entre eles, a amiga dela foi agredida Rosa teria sido agredida também E esses suspeitos ainda teriam pego um colchão velho, ateado fogo e jogado Rosa em cima desse colchão que estava em chamas Por isso, ela foi socorrida de lá do município de Vicência, aqui para o hospital da restauração no Recife Onde permanece internada Obrigado 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 Obrigado